Acerca das disposições do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO sobre as retificações no registro de imóveis, julgue o item que segue. Se a transcrição, a matrícula, o registro ou a averbação forem omissos, imprecisos ou não exprimirem a verdade, a retificação será feita pelo juiz da vara de registros públicos, a requerimento do interessado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 936. Se a transcrição, a matrícula, o registro ou a averbação forem omissos, imprecisos ou não exprimirem a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado.